Andei de buzão, sobrou de ver sorrir Preserência e som só pra você ouvir Hoje ela quer beijar a boca Bebe uma doce e fica louca Não se controla, tira minha roupa Não se controla e tira minha roupa Vou mostrar pra ela o subbundo Tipo o Adama e o vagabundo Vou mostrar pra ela o subbundo Tipo o Adama e o vagabundo